Você só pensa em fracasso, vive amargurado sem saber porquê Não acredita mais no amor, você só pensa em ódio, tristeza e dor Mas com firme confiança, fala em esperança, deixe de sofrer Cristo quem me afirma agora tenha fé, anime e dá um jeito de viver Venha ser feliz pra sempre meu irmão, a vida é bela, cante uma canção Pensa as lutas sem desvadecer Sim, felicidade é linda e existe, enxugue o pranto e deixe de ser triste E dá um jeito de viver Logo como ir nas drogas, você se afunda pra desabafar Dilemas, problemas da vida que é muito sofrida, só lhe faz penar Coragem, olhe para cima, ó não se reprima, tem de entender No temporal há um abrigo, entre nele amigo e dá um jeito de viver Venha ser feliz pra sempre meu irmão, a vida é bela, cante uma canção Pensar as lutas sem desvadecer Sim, felicidade é linda e existe, enxugue o pranto e deixe de ser triste E vai um jeito de viver E vai um jeito de viver No mundo só tem ilusão Tristezas, agonias e sofrer Guerras e mil confusões Guerras e mil confusões Coisas que é melhor não dizer Mas entre as moradas eternas Há um Deus que me faz entender E é Cristo a felicidade Oh Senhor, quero obedecer Ainda que seja preciso morrer Ainda que seja preciso chorar Ainda que seja preciso morrer Ainda que noites de preto vier Amanhã de alegria virar Ainda que dores eu possa sentir E todo o meu corpo aqui se acabar Ainda que matem meus irmãos fiéis Lá no céu hoje irei encontrar Neste mundo morrer Para mim é viver Muito feliz com Jesus no além Pois foi Ele quem disse assim Onde vou estarás vós também Por isto eu vivo alegre E sempre dizendo o porquê Entre todas escolhas eu quero Ao Senhor sempre obedecer Vamos dar as mãos Vamos caminhar Vamos caminhar Se você meu irmão Dar a sua mão Chegaremos lá Vamos dar as mãos Vamos caminhar Se você meu irmão Dar a sua mão Chegaremos lá A vida é bela e linda Muita gente não sabe valorizar Quando o povo se ama Com fraternidade triunfante será Evita a fome e a guerra O amor que na terra O homem plantou Semente da fé Semente da fé Que nasceu Não morreu Cresceu Germinou Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos caminhar Vamos caminhar Se você meu irmão Dar a sua mão Chegaremos lá Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos caminhar Vamos caminhar Vamos caminhar Se você meu irmão Dar a sua mão Chegaremos lá Em tudo está perdido Porque já encontramos A solução Jesus Cristo está vivo Presente na alma E no coração Trabalhando animado Segue em frente O homem feliz a cantar Não fique esprostado Abre o seu coração Somos todos irmão Somos todos irmão Vamos dar as mãos Vamos dar as mãos Vamos caminhar Vamos caminhar Se você meu irmão Dar a sua mão Chegaremos lá Vamos dar as mãos Vamos caminhar Vamos caminhar Se você meu irmão Dar a sua mão Chegaremos lá Canta meu povo Canta meu povo Canta meu povo Deixa a tristeza pra lá Canta um cântico novo E logo verá Porque é bom cantar Canta Canta as minhas maravilhas Canta a minha salvação Canta a minha salvação Canta um cântico novo e logo verás porque é bom cantar Canta um cântico novo e logo verás porque é bom cantar Canta as minhas maravilhas, canta a minha salvação Canta a alegria que está dentro do seu coração Canta pela noite e pelo dia, canta pelo sol que já raiou Canta pelo brilho das estrelas, canta porque é tudo Deus criou Canta meu povo, canta meu povo, deixa a tristeza pra lá Canta um cântico novo e logo verás porque é bom cantar Canta um cântico novo e logo verás porque é bom cantar A fé da viúva Jesus Cristo abençoou Meu coração era humilde e também cheio de amor A fé da viúva Jesus Cristo abençoou Meu coração era humilde e também cheio de amor Aquela viúva era muito pobrezinha Que pôs na oferta suas duas moedinhas Jesus observando com os discípulos comentou Lançou todo o seu sustento, isto que é fé e amor A fé da viúva Jesus Cristo abençoou Meu coração era humilde e também cheio de amor A fé da viúva Jesus Cristo abençoou Meu coração era humilde e também cheio de amor O leão do Jesus via uma grande multidão Lançava muito dinheiro que lhe sobejava então Muitos deles eram ricos, porém cheios de ambição Seu tesouro aqui na terra no céu não tem galardão A fé da viúva Jesus Cristo abençoou Meu coração era humilde e também cheio de amor A fé da viúva Jesus Cristo abençoou Meu coração era humilde e também cheio de amor A verdade e a vida Um dia você recebeu Um dia você recebeu Liberdade pretendida Dentro de você nasceu Você era tão feliz Cheio de amor e paz Hoje está no vazio E já não quer viver mais Lembra dos primeiros passos que você já deu Em direção à cruz Lembra do primeiro hino que você ouviu falando de Jesus Lembra da tua esperança Que nunca falhava Você tinha fé Mas nem tudo está perdido Volte hoje Amigo pra Jesus e Nazaré Ele não mudou os seus problemas Todos pode resolver Sua mão é forte Sua mão é forte Seu amor profundo Pra te acolher A sua glória é grande O seu sangue puro Pra te transformar Ainda existe amor Creia hoje mesmo Tudo vai mudar Lembra dos primeiros passos que você já deu Em direção à cruz Lembra do primeiro hino que você ouviu falando de Jesus Lembra da tua esperança que nunca falhava Você tinha fé Mas nem tudo está perdido Volte hoje Amigo pra Jesus e Nazaré Lembra dos primeiros passos Amigo pra Jesus Senhor, onde vais, Maria? Antes que chegue o dia, onde vais, Maria? Maria, eu vou ver meu Senhor, Jesus, eu vou ver meu Senhor, Jesus. Por entre vales e cedros, vai como a rosa de saro. Onde vais, onde vais, onde vais, Maria? Maria, eu vou ver meu Senhor, Jesus, eu vou ver meu Senhor, Jesus. Por entre as sombras do velho Arboretos, sombras que trazem medo. Onde vais, onde vais, Maria? Maria, eu vou ver meu Senhor, Jesus, eu vou ver meu Senhor, Jesus. Vou lavar seus pés com minhas lágrimas, vou chorar sua morte na cruz. Vou dizer o quanto lhe quis, o quanto lhe amei e lhe adorei. Eu vou ver meu Senhor, eu vou ver meu Senhor, Jesus. Jesus, eu vou ver meu Senhor, Jesus. Maria, porque busca o que vive dentro dos mortos? Eu sou Jesus o que fala contigo. Vai pelas aldeias, pelos valados e pelos campos. Dizem aos meus irmãos, que eu estou vivo e vou adiante deles para a Galiléia. Eu vou ver meu Senhor, Jesus, eu vou ver meu Senhor, Jesus. Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Eu vou ver meu Senhor, Jesus. Mas não te atingirá, porque Jesus está contigo, e Ele te livrará. Tu sofrerás, pelo amor de Jesus. Ele por ti foi pregado, naquela amarga cruz. Ele salvou tua alma, transformou-te de trevas em luz. Levantarão contra ti, caluniado serás, e vou lançar mão em pedras, para te apedrejar. Tu sofrerás, pelo amor de Deus. Mas lembra tudo de Estevão, foi um grande homem de fé. Quando sofria, quando sofria o martírio. Ele viu Cristo em pé. Ele viu Cristo em pé. Naquela amarga cruz, naquela amarga cruz. Ele viu Cristo em pé. 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 Hoje, confesso que tenho uma esperança. E por amor, eu guardo na lembrança. E já se aproxima, a vinda do Senhor. E assim, dia após dia, seguirei cantando. Suas maravilhas, vou anunciando. A sua bondade, seu infigo amor. Agora, pela fé, aguardo, uma nova vida. Essa esperança, será concluída. Quando Jesus, para me voltar. Então, devo esperá-lo a qualquer momento. Para este fim, eu devo estar atento. Porque, brevemente, ele voltará. Agora, pela fé, aguardo, uma nova vida. Essa esperança, será concluída. Essa esperança, será concluída. Quando Jesus, para me voltar. Então, devo esperá-lo a qualquer momento. Para este fim, eu devo estar atento. Porque, brevemente, ele voltará. Muitas vezes, nesta vida reclamei. Por não ter um sapato pra calçar. Não lembrei, que nesse mundo tão imenso. Existe muitos, sem os pés para dar. Reclamei, ao ver as mãos. Reclamei, ao ver as mãos cheias de calos. Revoltei, de tanto trabalhar. Esqueci, que existe muitos sem as mãos. E, no entanto, muitos há, sem reclamar. Oh, Jesus, me ajuda a contentar-me. Lendo a Bíblia, esta frase encontrei. Servo bom, você fiel no pouco. Sobre o muito, eu te colocarei. Reclamei, ao ver as roupas já usadas. Outras novas, eu queria possuir. Mas, entrando, pelo mundo, podem ver. Mal pra filhos, muitas vezes a sorrir. Reclamei, ao ver a mesa preparada. Incompleta e farta refeição. Esqueci, existe muitos mendigando. Inplorando por um pedaço de pão. Oh, Jesus, ajuda a contentar-me. Lendo a Bíblia, esta frase encontrei. Servo bom, você fiel no pouco. Sobre o muito, eu te colocarei. Sobre o muito, eu te colocarei.